Uma nova ação para ampliar a acessibilidade. A UFRJ agora disponibiliza acompanhamento acadêmico individual a estudantes com deficiência. O acompanhamento é feito por monitores e está em funcionamento desde o final de maio. A equipe de monitores é composta por alunos da universidade, que recebem bolsa de R$ 700,00 pela carga horária de 20 horas semanais. Após passarem no edital que ocorreu em abril, a equipe realizou o curso de formação em acessibilidade e inclusão. Dessa vez eu estou atuando com uma pessoa com TDAH. Ela disse que tem um pouco de dificuldade nos estudos da extra-classe. Então as atividades que eu estou fazendo com ela é nesse apoio nas leituras e no estudo. Então a gente lê os textos junto, eu vou pontuando alguns parágrafos importantes, faço perguntas. Entre os serviços prestados pelos monitores estão a adaptação de materiais didáticos, o auxílio na comunicação com professores e colegas e o apoio na locomoção e utilização do espaço da FRJ. Porque alguns acreditam que a pessoa realmente não tem que estar ali, agora outras é por desconhecimento mesmo. E aí cabe a nós mostrar que não, olha só. É uma pessoa que se você retira as barreiras, se você dá condições, desde que ingressa, ela permanece, ela conclui com êxito. E me ajuda muito e eu também consigo acompanhar mais os conteúdos das aulas. Porque eu sei que se eu não ler os textos, eu não vou conseguir entender tanto da matéria. Mas apesar da importância do programa de monitoria na busca por uma universidade acessível, estudantes com deficiência relatam dificuldade em ter acesso a este acompanhamento individual. Enquanto eu entrei em ampla concorrência, eu botei que eu sou autista e até agora eu não tive nenhuma informação do que a gente tem como prática inclusiva na universidade aqui. Por exemplo, a gente faz muitas atividades em grupo. Isso é muito desgastante, muita gente trabalha, tem outras obrigações. É importante fazer, mas para a pessoa que é autista isso é muito cansativo, esse excesso de socialização obrigatória até mesmo fora da faculdade. As monitoras individuais são um avanço na inclusão de alunos com deficiência no ambiente acadêmico. Mas é importante que outras melhorias sejam feitas para facilitar o acesso a este programa. Eu sou Letícia Mariana, autista extensionista do TJFRJ.